Todos nós levamos um certo tempo para descobrir o que realmente a gente gosta de fazer. Para esse rapaz, formado em biologia, foi no meio do caminho que ele descobriu sua verdadeira paixão. Desenhar e pintar. E hoje, aqui nesse espaço, ele cria várias obras de artes maravilhosas. A questão do desenho e pintura, eu acho que começou como a maioria das pessoas, desde criança. Com as escolas, aulas de artes, mas nunca imaginando que um dia isso seria transformado em profissão. Eu me formei em biologia, fiz mestrado e fiz doutorado também em ecologia. Só que no final do meu doutorado, que foi no final de 2019 e começo de 2020, a gente calhou com o início da pandemia. E meu doutorado tinha sido algo muito estressante. E algo que a pandemia nos trouxe foi o isolamento. E eu encontrei no desenho algo para desafogar, digamos assim. O interesse surgiu pelo gosto particular que ele tem em aves e em coisas que arremetam lembranças históricas de alfenas. O interesse partiu um pouco por saudade. Eu morei 12 anos fora. E quando eu voltei para alfenas, eu comecei a perceber que a cidade que era horizontal começou a ficar uma cidade vertical. E alguns casarões que tinham nas cidades, que tinham alguma memória afetiva, estavam desaparecendo. E aí foi natural começar a registrar essas casas. Para cada criação, existe um material específico. Eu uso tinta de tecido, que eu comecei. Essas eu já não utilizo mais. E tinta a óleo. As telas que eu pinto com tinta a óleo, como o meu espaço é pequeno, e elas demandam muito tempo para secar, então eu comecei a procurar uma outra mídia. Aí eu encontrei aquarelas. Então, as aquarelas foram ganhando espaço naturalmente. Uma, porque ela é muito rebelde. As águas são indomáveis. Então, quando você vai pintar, às vezes, por mais cuidado que você tem para fazer algo, digamos, detalhado, perfeito, aí, por essa natureza rebelde das águas, ela acaba escapando. Então, você tem que se acostumar com isso e aceitar essa rebeldia das águas. Quem quiser comprar, aprender ou apenas conhecer as obras, Ricardo tem um perfil no Instagram, que é arroba Atelier I Love.